Mundo Bita Hora do banho, não ache estranho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Sabe que tem que limpar o seu corpo Seu moço não fuja de mim Para o calor escaldante Um banho refrescante É o que há de melhor Quando passar o shampoo Esfregue pra chuchu Pra desfazer o nó Ó só Hora do banho, não ache estranho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Sabe que se limpar não é problema Uma pequena não fuja de mim Assim Lava, lava, lava E depois que o banho acabar Se enxugar e pentear Se perfumar e se trocar Se tá no ar Que cheirinho bom, bom, bom Hora do banho, não ache estranho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Sabe que tem que limpar o seu corpo Seu moço não fuja de mim Água da minha banheira Carregue a sujeira Me faça o favor Passe por dentro do umbigo De trás do ouvido E na sola do pé Pois é Hora do banho, não ache estranho Qualquer pessoa de qualquer tamanho Sabe que se limpar não é problema Uma pequena não fuja de mim Assim Lava, lava, lava E depois que o banho acabar Se enxugar e pentear Se perfumar e se trocar Se tá no ar Que cheirinho bom, bom, bom Se enxugar e peneir Que cheirinho bom, bom Boa indo E aí A CIDADE NO BRASIL